Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer esse delicioso recheio Brigadeiro de doce de leite com ameixas, bem facinho. Os ingredientes são uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, 50 gramas de ameixas em calda, bem picadinhas, e 200 gramas de doce de leite, doce de leite portão de cambuí, que é maravilhoso. Em uma panela aí de preferência que seja bem grossinha, coloca todos os ingredientes e mistura bem antes de levar ao fogo, tá? Sempre mistura todos os ingredientes bem misturadinho antes de levar no fogão. No fogão a gente mexe o tempo todo. Faço no fogo alto, mas pode ser no baixinho também. O tempo vai depender aí muito de acordo aí com a potência do seu fogão e também com os ingredientes, né? Uns pegam um ponto mais rápido que outros. Começou a fazer essa borbulha. Olha só, gente, como borbulha bastante, né? Eu costumo brincar, parece que tá brabo, tá nervoso. Ficou nervoso, já deu ponto. De leve ele começa a desprender nas laterais da panela. Se você continuar mexendo no fogo aí até soltar totalmente, vai virar um doce de festa, tá? Então, mal começou aí a desprender na lateral, você já desliga o fogo. Depois que eu desligo o fogo, eu misturo um pouquinho mais, fico mexendo mais um pouquinho por causa do calor que tá na panela. Eu gosto de deixar friar fora da geladeira e olha a textura sensacional que fica. É muito bom, façam aí que vocês vão gostar. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!